Cariane, tenho 36 anos, 1 metro e 93, 91 quilos, tenho 19 a 20% de BF, treino forte há 3 anos, texto natural 765, posso tomar uma depo a cada 10 dias? Eu não tomaria. Caraca. Uma texto de 700, primeiro, deposteron é um dos hormônios esteroides que mais hormatiza, ou seja, que mais gera efeitos colaterais, a questão do risco da ginecomastírio, DHT é altíssima. Segundo, hoje com essa base fisiológica de 700 e lá vai fumar massa, cara, eu ia explorar muito essa texto natural, pra quando eu percebesse que essa texto já não consegue mais fazer efeito no meu físico, aí eu poderia pensar no hormônio esteroide, mas cara, bater 700 de texto é uma judiação, porque quando você terminar o seu ciclo, nunca mais na sua vida, nunca mais na sua vida, você vai conseguir bater isso natural, nunca mais, o seu corpo, ele fica condicionado ao hormônio esteroide, você pode ficar um ano sem usar, voltar a sua produção natural, voltar o seu eixo restabelecido, mas pelo volume de pessoas que eu acompanho, pelos casos clínicos, por toda a história que eu tenho no bodybuilding, pessoas que tinham uma texto natural altíssima, quando se envolvem com hormônio esteroide, mesmo que depois saiam, deixam, esquecem esteroide, viram uma pessoa totalmente natural, nunca mais tem a mesma texto alta.